Bom dia, mais uma reunião da cardiologia da Unicamp. Lembrando a vocês que esses vídeos estão disponíveis no blog cardiotalk.blogspot.com, na página da Unicamp da FCM na cardiologia e no Youtube. O Bruno Vicente vai dar aula. Bom dia, vou apresentar um caso que chegou terça-feira no nosso ambulatório, uma primeira consulta. É um paciente que foi encaminhado por um ambulatório de hipertensão, porém foi erroneamente encaminhado, é um caso mais da retimida. O Dr. Wilson pediu para trazer o caso para a gente poder definir uma conduta para essa paciente. Então é NPP, 75 anos, feminina, natural de Urupes, procedente de americana, é professora aposentada. De antecedência, o paciente tem uma FIA crônica, hipertensa, diabética, e no começo do ano passado, em janeiro de 2011, foi descoberto um nódulo tireoideano, e a citologia não fechou o diagnóstico, mas suspeita de um carcinoma papilífero. A biópsia fechou, foi diagnosticada em março de 2011. É um paciente que vem hoje furosemida, espirulactona, valsartan, hidroclorotiazida, varfarina, digoxina, glemepirida e metformina. Pode passar. Essa paciente, em julho, foi submetida à cirurgia para a ressecção desse nódulo, e durante a indução anestésica, ela apresentou, isso tudo são laudos do relatório do anestesista, não tem nenhum registro do evento, ela apresentou uma bradicardia e evoluiu para uma PCR em assistolia durante a indução, que foi, segundo eles, rapidamente revertida, e a cirurgia acabou sendo suspensa. Manobras de reanimação e... Não tem nada, o professor falou que foi atropina, massagem, e ela acabou voltando. Não tem descrição nenhuma, é só o laudo do anestesista que chegou para a gente. E aí ela veio encaminhada para o motor de hipertensão, para avaliação se há indicação do marca-passo definitivo antes do novo procedimento cirúrgico. Pode passar? É um paciente que de queixa tem uma dispneia aos moderados esforços e alguns episódios de palpitação, nega dor torácica ou outras queixas. Ah, o exame estava em bom estado geral, PA 16 por 8, nessa consulta, frequência de 80, o ritmo cardíaco irregular, sem sopros, a escuta respiratória normal, abdômen sem alterações e membros inferiores também sem edema. Um exame físico sem grandes alterações. Pode passar? Ela trazia exames de outubro, Hb e Ht normal, leucograma praticamente normal, eletrólitos também, um clearance de creatinina já rebaixado, 38.3, com creatinina de 0,96, ureia de 69, ácido úrico aumentado de 8, um LDL de 158, HDL de 42 e o trig de 144. Pode passar? Esse foi o eletro que ela fez no dia da primeira consulta, a gente vê em ritmo de FA com um padrão de bloqueio de ramo direito. Pode passar, Lani? E ela já trazia um router que foi solicitado pelo cardiologista de Americana, que ela fez vários períodos de pausa, a maior delas foi essa de 2.2 segundos, que eu trouxe para exemplificar. Pode passar? E também vários episódios de TV não sustentada. 4, aorta de 31, átrio esquerdo de 60, diâmetro diastrólico de 46, o cistólico de 30, e o que chamou muita atenção, o septo também de 30, com a parede posterior de 11. Na descrição, ele colocou como septo interventricular muito hipertrófico, porém, poupou na via de saída do VE, ali nas observações. Hipertrofia poupa a via de saída do ventrículo esquerdo. Com refluxo mitral, é captado apenas próximo da válvula e das outras válvulas normais. Pode passar? Eu trouxe as imagens para a gente, não sei se o Beto quer comentar alguma coisa. Uma foto aqui no último final, a esquerda da horta, e ele é como septo extremamente visto. A gente tem o 68% do caso, como a válvula me dá a luta de nada, a gente tem o valor histórico que a gente tem. E a próxima vez, a gente não vai proporcionar a válvula de trago que eu moro aí, eles não têm esse sistema de existência em relação à parede. O importante é definir se tem uma obstrução da via de saída, aqui novamente a válvula mitral fechada, então insisto-lhe, parece que o septo ocupa uma parte aqui da via de saída, mas quando ele procurou um gradiente, ou mesmo aqui no color, você vê que não tem um turbilionamento, quer dizer, a velocidade máxima não é muito superior ou não é superior a 0,7, então nessa foto pelo menos não tem uma obstrução da via de saída, registrando o refluxo aórtico aqui e o refluxo mitral aqui. Então, o paciente, como vem encaminhado para o ambulatório de hipertensão, o doutor Wilson, a gente já encaminhou para a retimia, mas ela está aguardando ainda a cirurgia, não foi feita nada com relação ao nódulo da tireoide, e pediu para a gente trazer para a reunião para poder tentar adiantar um pouco as coisas, ver se há indicação do marcapasso definitivo, ou se há indicação do marcapasso provisório para realizar a cirurgia. E com relação à hipertrofia septal, para discutir se o padrão é sugestivo de tendão anômalo, se tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para investigar isso, e como que a gente vai conduzir com relação a essa parte. Não me lembro do potássio dela. Normal, né? Só uma coisa, você não descreveu a classe funcional dela, ela é uma paciente que está em tratamento bem, quer dizer, ela está bem, o cotidiano dela é normal? Não tem limitação para as atividades do dia a dia dela, ela queixa uma disciplina de moderados para grandes esforços, e o que incomoda muito é a população. E para ela o que é moderado? Andar dois quartos? Ela referiu para o infus, ela estava no segundo andar, ela teve que subir até o terceiro de escada, numa velocidade um pouco mais rápida, porque ela estava atrasada e cansou. Mas chegou na consulta pouco tachipneica, uma frequência de 38 na hora que ela estava sentada, assim que ela chegou no exame. Professor, não temos dosado aqui no dia que ela chegou, mas pelo que ela trouxe no controle, estavam todos no alvo. Bom, o momento crítico das arritmias durante a cirurgia é o momento da intubação, em que há uma liberação vagal intensa. Nós sabemos que a digoxina tem como mecanismo de ação uma ação vagal. Portanto, essa paciente pode ter tido um bloqueio induzido por um estímulo laríngeo muito intenso, mais a digoxina. Não há nenhuma... Com clínice rebaixada, quer dizer, ela pode estar com uma digoxinemia acima do esperado. De maneira que ela, em princípio, não tem nenhuma indicação de marca passo, tendo em vista que ela tem uma vida normal. No entanto, ela precisa ser melhor estudada. Ela tem que ter um router para saber se essa frequência está adequada. Enfim, ela precisa... Nós precisamos de um pouco mais de informação, mas... Sim, mas é exatamente isso. Quer dizer, um router vai definir a você quanto tem. Até dois segundos é suportável. Ou também medir a digoxinemia. Para saber se ela tem a mais ou a menos, enfim. Pois é, e para que a digoxina também é a pergunta. Inclusive, esses períodos de tacardia ventricular podem ter sido induzidos pela digoxina. Ou seja, ela precisa ser adequadamente tratada. Eu acho que está com muito diurético. Ela pode ser aparentemente excessivamente tratada. salvo uma confusão aqui por ser apresentada aqui no auditório. Mas ela precisa ser revista, em princípio, do ponto de vista medicamentoso. Uma coisa que eu não sei. Pena que o Márcio não está aqui agora. Mas se tem dois elétrons, esse daí, admitindo que a extracístole seja logo após a pausa, ela está tendo uma extracístole com a mesma característica do bloqueio de ramo direito, logo uma extracístole ventrículo esquerdo. Passa o outro elétron. Aí você já vê a inversão. Então você já vê uma extracístole que teria um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, logo uma tacardia ventricular, ventrículo direito. Então é uma paciente que tem tacardia biventricular, ou pelo menos multifocal, com um septo de 30. Atacardia ventricular não sustentada. A fração de ação dela é normal, né? Eu sei que isso não é consenso em lugar nenhum. A paciente nunca teve 5 ou pela, não teve nenhum quadro compatível com o... Beto, alguma coisa? Eu queria chamar a atenção, apenas um dado da fisiopatologia, da hipertrofia septal. O professor Bidencourt sempre lembra isso. A obstrução da via de saída é quando ele arrasta a mitral para a via de saída. E daí dá o gradiente dinâmico. Nessas faixas etárias, existe um endurecimento do trígono, e o anel mitral não é, como poder dizer, não é possível tracioná-lo para a via de saída. Então o paciente faz grandes hipertrofias, mas não faz obstrução da via de saída. Esse é um exemplo de que a mecânica é realmente a tração do componente mitral para a via de saída. Então o diagnóstico é cardiomepatia hipertrófica, assimétrica. Otávio, eu só chamaria a atenção, projeto elétrico de 12 derivações, Só para chamar a atenção, a onda Q de D1 e AVL, lembrando a presença da hipertrofia já no eletro. Hipertrofia septal assimétrica com fibração atrial, que é uma coisa muito frequente. A disfunção diastólica, e tem com 30 de septo, é um dos marcadores de mal prognóstico. E habitualmente na clínica, agora que esse paciente faz a fibração atrial, eles habitualmente pioram o quadro clínico. E a outra coisa é que com essa hipertrofia, o uso de digital aumenta muito o risco de arritmia. E com insuficiência renal, com clínico de 38, a chance de fazer aumento do nível plasmático de digoxina é muito alta. Eu concordo com o Bittencourt, que tem que reavaliar toda a medicação da paciente. E rediscutir, o marca passo, acho que não tem nenhuma indicação. Se tirar o digital, ele vai, deve resolver o problema dessas pausas, ou tem grande chance de melhorar. E discutir qual que é a melhor conduta, para mim, a cardiopatia hipertrófica assimétrica não obstrutiva, com 30 de septo. Eu já vou adiantar a minha posição, é não sei. Mas, seguindo aquilo que é a tradição, é beta-bloqueador, é inibidor de enzima de conversão, enfim. É não sair daquilo que é o conhecido, fazendo uma atuação muito mais correta, tratando o músculo e o nó do AV, de uma forma mais tranquila do que essa que está colocada aí. O residente tem alguma pergunta? Não. Não tem nenhuma indicação consensual de CDI para essa paciente. Nem na Santa Casa. Essa não tem. Mesmo usando os critérios que a gente conhece, que estão estabelecidos de mal prognóstico, a gente tem muito mais choque inapropriado do que choque adequado nesses pacientes. Então, a gente está indo mal, usando o melhor das evidências. Essa paciente ainda não atingiu nem esses itens. Então, eu passo pela mesma angústia. Você vê um paciente com um séptor de 30, que vai tacar de biventricular. Será que não é uma paciente que vai, mas a gente não sabe. É um dos critérios. É um dos critérios. Mas não é a classe 1. Não tem nenhum estudo considerando o aumento da sobrevida. Essa sua pergunta, ela nos arremete a uma curiosidade aparente. Se o paciente com estímulo laríngeo desenvolve bloqueio atroventricular e isso passa a ser indicação, seria um bom exame para a gente indicar nos pacientes que a gente tivesse dúvida. Está certo? Vai lá, estimula laríngeo e se tiver bloqueio a ver, indica. Não há nenhuma citação que eu conheça em literatura de indicação. Pedrão, o que que perguntou? Beto. A gente tem feito bastante, por causa dessas causas de hipertrofia familiar, esse reptão assimétrico, a gente tem feito regularmente. E pode surpreender um paciente que não tem obstrução na vida de saída ao repouso. Tem um caso emblemático que foi de 14 para 141. Então, às vezes, a gente chama ativo mesmo a mudança. Mas, normalmente, são jovens, por causa desse componente da mitral que tem que ser mais elástico. Essa questão que o Beto coloca do anel mitral, é importante lembrar que no paciente mais velho, a calcificação do anel mitral é quase sempre aquela porção do anel mitral voltada para a horta. Portanto, tem a ver com isso. Ele dificulta essa tração que ele falou. Ou, talvez, até calcifique mais por ter sido continuamente tracionado. Bom, como ela tem uma suspeita de neoplasia na tireoide e precisa fazer uma cirurgia, o que que nós vamos responder do que que nós podemos fazer para diminuir o risco dessa paciente? Acertar o remédio rapidamente e liberar daqui a 15 dias. Então, suspender a digoxina, acertar os diuréticos, ela está tomando LASICS, hidroclortiazida e espironolactona. Antes de fazer a cirurgia, repite. Agora que estiver tudo acertado, repetir o horta. E, como ela pode ter o reflexo exagerado e fazer outra assessoria, estaria indicado passar o cabo do marca-passo por garantia na cirurgia? Teoricamente, sim. Andrei? Eu usaria o transdérmico. Se fosse possível, o transdérmico só. Bom, mas não sendo possível, eu passaria. Eu acho que essa seria uma... Fazer tudo isso que nós fizemos, deixar o cabo do marca-passo locado, o aparelho desligado e, se houver necessidade, fazer. Então, essa é uma conduta que pode ajudar para dar segurança para quem vai fazer a cirurgia, porque os anestesistas têm muito medo disso. Mais alguma coisa nesse caso? Bom, como nós passamos do tempo na aula, vamos deixar o próximo caso para a semana que vem. E guardando, então, lembrar que em fevereiro vai mudar um pouco a reunião. E lembrar que a próxima reunião é a última reunião de terça-feira dos atuais R+. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto